Em Igarapava, um incêndio de grandes proporções assustou moradores. O fogo atingiu áreas de mata nos bairros José Pimentel e também Jardim Botânico e se alastrou por conta do forte vento. Um trecho da SP-328 precisou ser interditado por conta da fumaça. Caminhões-pipa de usinas e da concessionária ajudaram no combate às chamas.